Olá, o Linha de Combate desta quinta-feira está no ar. Criada na década de 80, a ROCAM Honda ostensiva com apoio de motocicletas ficou conhecida pela agilidade e eficiência. Os policiais que chegam onde os carros não entram são testados diariamente no trânsito caótico da capital paulista. Agentes escolhidos para combater o crime sobre duas rodas e também para garantir a segurança nas escoltas policiais, como essa que você vai acompanhar agora. Eles rodam em constante exposição ao risco. Nas motos, não existe proteção contra os disparos dos criminosos. Também não há escudo para impedir pedradas, objetos atirados ou qualquer tipo de ataque. O que eles têm de sobra é coragem. O ônibus da delegação do Palmeiras entra na avenida, avança a poucos metros, até que dezenas de torcedores atiram copos, garrafas, paus e pedras. A ROCAM chega para dispersar a multidão. A polícia se impõe e dispersa os vândalos. Infelizmente, cenas como esta são comuns. No início do ano, foi a vez do ônibus que transportava o elenco do São Paulo em direção ao Morumbi, o policial da ROCAM percebe de longe a movimentação da torcida e aciona a sirene. Atento, o PM antecipa o risco. É preciso aproximar a imagem para enxergar o que ele viu de longe. Cerca de 20 torcedores descontrolados. Com alerta, o veículo que leva a comissão do São Paulo identifica o perigo. Tudo acontece muito rápido. Veja novamente. Os torcedores aparecem do nada e atacam. São barras de ferro e morteiros. As marcas na lataria mostram a intenção dos rivais. A ROCAM, com apoio da força tática, prendeu 14 dos 20 arruaceiros. E o GAT foi chamado para desativar 10 morteiros. A situação piora quando a polícia não está por perto. Também nesse ano, os jogadores da Ponte Preta foram sitiados pelos torcedores. Os paderneiros cercaram o ônibus com os jogadores. Um rapaz de máscara branca leva um pedaço de badeira em uma das mãos. Na outra... O jogador da Ponte Preta, Vini Locatelli, fica ferido. Infelizmente, eu não sei por que, os torcedores acabam depredando o ônibus ou o carro de apoio do time. Às vezes, quem está conduzindo esse ônibus não tem nada a ver com o time, é só um funcionário. Mas muitos torcedores não entendem isso e acabam agredindo. 30 de junho de 2021. Clássico no futebol. Corinthians e São Paulo se enfrentam dentro de campo. E fora dele, a ROCAM é escalada. Para que não haja combate nas ruas de São Paulo. No segundo batalhão de choque, os policiais discutem a estratégia para garantir a segurança. Não, vai ir até a Sérgio Tomás. Sérgio Tomás até o final, balãozinho ali na favelinha do gato, aí vai pegar Marginal. Com as instruções repassadas, estão prontos para a missão. ROCAM! A escolta tem início no centro de treinamento dos dois times. No São Paulo, fica na Barra Fundas, o Noeste. São 27 quilômetros até a Arena do Timão, em Itaquera, Zona Leste. O CT do Corinthians é no Parque Ecológico do Tietê. São 12 quilômetros até o local da partida. Um trajeto que é feito na hora do rush, o que dificulta tudo. E aumenta ainda mais o risco de emboscada. Às vezes o caminho que a gente escolhe é um caminho um pouco mais longo, só que é o mais seguro. Sempre que a gente vai brigar é pela segurança dos jogadores. E o que pode não ser lógico, devido à experiência que a gente tem de policiamento e de torcida, para a gente é totalmente lógico. Ah, por que que passa por cima do viaduto da nossa área da Lapa e não pega Marginal? Porque a gente sabe que na Marginal pode ter um confronto. Ah, mas como é que você sabe? Tal local tem uma torcida organizada. A gente sabe que uma torcida organizada se reúne em tal lugar. A gente não passa perto disso, para realmente evitar esse confronto. Para fazer o trabalho com eficiência, os policiais da ROCAM são obrigados, inclusive, a levar em consideração a fase dos times dentro do campeonato. É diretamente proporcional. Quanto pior no campeonato, quanto pior ele joga, mais violenta a torcida fica. Na pista local da Marginal Tietê, a ROCAM prevê uma ameaça à delegação do Corinthians. Dois motociclistas vêm pela alça de acesso. Imediatamente, o policial bloqueia os homens, enquanto o outro acelera para a rendição. A gente chama de cápsula de escoltos, veículos que estão sendo escoltados. Time, artista, dignatário. Os batedores têm que manter todo mundo longe e eles vão trabalhar o trânsito de modo a ter fluidez e o comboio não parar. A ROCAM não para nunca, quando eu escoltar. Não importa o trânsito intenso, ou até mesmo se a via está congestionada. A gente trabalha num sistema que se chama recuperação. Nós vamos tirando os veículos da nossa frente e colocando eles atrás do comboio. Dessa forma, vencendo o trânsito. Os policiais da ROCAM bloqueiam as pistas e os acessos e criam um caminho livre para a delegação corintiana. Já a delegação do São Paulo tem um trajeto bem maior pela frente. O ônibus do Timão pega uma alça de acesso em direção à avenida. O policial atravessa a faixa para garantir a passagem. O policial, é só manter a faixa da direita aí. Situação parecida acontece com o São Paulo. Vem na manhã, controlador. Assim que acessar a marginal, mantém na faixa da esquerda. Faixa da esquerda aí, vou fazer uma caixa. Fazer uma caixa significa segurar o trânsito. A escolta alterna as pistas. O policial avançado, batedor, dá as indicações. Mantenha a direita aí na frente aí, viu, Galdino? Eu estou fazendo a caixa grande aqui na frente aqui. Vou puxar só a direita. O trânsito de São Paulo, ele é o único no mundo. Para a gente desengarrafar algum ônibus, tem uma série de técnicas que a gente usa. Que a gente chama de caixa, fechamento de fila e por aí vai. O pior já passou. Galdino, até o estádio aqui está sem novidade, sem trânsito. Se quiser acelerar aí, pode acelerar. Em determinado ponto do trajeto, próximo à Arena do Corinthians, as equipes das duas delegações sincronizam a operação. A delegação de São Paulo, ele vai incorporar a delegação do Corinthians, entendeu? Por uma questão de segurança, os dois comboios se tornam um só. A ROCAM segura o trânsito para que os dois ônibus se encontrem e cheguem juntos ao local do Clássico. Os policiais da ROCAM são os primeiros a entrar no estacionamento e checam tudo. Entrada do estádio aí sem novidade. Tudo pronto já para a delegação chegar. O mandante do jogo é o Corinthians, então o ônibus do São Paulo vai na frente do comboio. É que o adversário precisa entrar rapidamente para impedir que os ânimos dos rivais fiquem acirrados. Os veículos que levam os jogadores do São Paulo e do Corinthians chegam sãos e salvos.